Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu trago aqui algumas informações gamer. Então antes de começar já vai clicando embaixo no gostei para ajudar o canal. E se inscreve-se caso você caude para a queda e não conhece. Porque aqui tem conteúdo todos os dias, fechou? Então, bora aqui então começando com o vídeo, com as informações. E a primeira dela, cara, é uma coisa muito curiosa. Já começamos com uma coisa curiosa, cara. Que num vídeo mostrado, na verdade, um vídeo da Microsoft mesmo. Mostrando um desenvolvimento, algumas informações novas para o PUBG, que é o Battlegrounds. Mostrando lá os desenvolvedores e tal. Trabalhando no jogo. Que inclusive é modo de treinamento. Vai receber esse modo de treinamento, o Battlegrounds. Aí eles estavam trabalhando em novidades para o PUBG. E, mano, mais ou menos por volta aqui fala de 49 segundos. Inclusive eu olhei aqui, né? Mostra em cima da mesa de um dos desenvolvedores um Playstation 4 e também um controle. Aí, mano, começou a surgir na internet vários indícios, várias especulações da galera. Falando que provavelmente estão trabalhando. Ou, né, no caso, trabalhando. Já está em andamento o projeto do PUBG para o Playstation 4. Por conta do Playstation 4 na mesa do desenvolvedor. Trabalhando no jogo para trazer novidades. Então, mano, vamos ser sinceros. Isso é bastante curioso. Porque, mano... Por que teria um Playstation 4 ali na mesa de desenvolvimento que ia estar trabalhando com o jogo? Então, mano... Mano, de novo falando, né? Desculpa. Tem uma coisa aí, cara. Tem uma coisa aí. E eu tenho quase certeza que realmente eles estão em andamento fazendo o PUBG para o Playstation também. Pra quem não sabe, além disso, né? O jogo também provavelmente é uma exclusividade temporária pro Xbox. Que ele é exclusivo do Xbox. Tem no Xbox e no PC, né? Mas ele é temporário, exclusividade. Até porque, outro indício também, é que na capa nova do PUBG que foi pro Xbox One. Versão física do jogo. Mostra escrito Xbox One Console Launch Exclusive. Que quer dizer... Exclusivo no console Xbox One. Que é basicamente assim... Não é um exclusivo só do Xbox One. É um exclusivo que tá por um tempo, né? Que é um contrato que eles fazem. E depois, quando o contrato é quebrado... Aí o jogo vai pra outras plataformas. Que é, no caso, o Switch e o Playstation 4. Mano, fica essa grande especulação aí. Grande mesmo. Outra informação, agora uma coisa grátis. Um presente, né? Pro Playstation 4. Pra quem tem, quer personalizar um pouco o menu. O layout, tá enjoado, do céu. Quer alguma coisa da hora. Inclusive, esse tema é da hora. Está de graça pra qualquer um no Playstation 4. Não precisa de PSN Plus. Que é um tema do jogo... É... Shemui. Shemui, eu acho que assim que fala. 1 e 2, né? O tema é bastante da hora. Ele muda todas as características dos ícones do... Do layout, do menu. E fica bastante da hora. É um tema dinâmico também. Bacana, cara. Apesar que o jogo eu nunca joguei. Não conheço e tal. O tema é bacana. Pra quem quiser baixar. O link eu vou deixar aqui na descrição. É só vocês entrarem e pegar. Fechou? E por último, pra não ficar sem nada, né? Tipo, de mais coisa grátis. Que é sempre bom informar que vocês gostam pra caramba. Só que dessa vez aqui é pro pessoal do PC. Que tem um PC razoavelmente bom. O jogo For Honor está de graça. E eu já até falei disso aqui no canal. Agora só estou recapitulando. Porque o jogo vai até o dia 27. Hoje é dia 25. No dia que esse vídeo está saindo pra vocês. E até dia 27. Ele está de graça pra todo mundo jogar. E lembrando que o mais interessante é que se você baixar ele entre hoje até o dia 27 desse mês. Você vai conseguir ter o jogo pra você de graça pra sempre. Então, mano. Isso é muito bacana. Não perca a oportunidade. O link também está aqui na descrição. Para quem quiser o jogo. O jogo é muito bacana. É um AAA e pá. Compensa vocês baixarem. Demorou? Então, galera. A informação do vídeo era essa. Espero que vocês tenham curtido. E gostou então. Clique embaixo no gostei mais uma vez. Me segue no Twitter. E no Instagram até embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.